A Madeira é uma terra de improvisadores. Aos amigos da Galiza Com o abraço da Madeira A todos vamos salvar A todos vamos salvar Viva a Gala Festival Viva a Gala Festival Reguei festa a celebrar Reguei festa a celebrar Desde a escola da Camacha Desde a escola da Camacha Parabéns queremos dar Parabéns queremos dar Parabéns queremos dar